Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática e nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital. Mas lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo, mas vamos lá para a resolução da questão de hoje, acompanha comigo a leitura diz assim. Em termos de segurança da informação, é interessante definir uma senha para os documentos do Microsoft Word 2010. Essa opção se encontra no menu, letra A, inserir, letra B, arquivo, letra C, revisão e letra D, segurança. Então vamos verificar isso na prática, acompanha comigo pessoal. Agora eu acabei de abrir aqui a imagem do meu Word 2010, isso vale também para outras versões do Word. E se eu digitar aqui alguns dados, vamos colocar aqui aulas, cursos, concursos. Vamos aumentar um pouquinho o tamanho da fonte e agora eu gostaria de salvar esse meu documento. Mas mais do que salvar esse meu documento, eu gostaria de salvar esse documento com uma certa preocupação. Como assim professor? Eu gostaria de salvar o documento, mas se alguém conseguir acessar esse meu arquivo, eu gostaria de definir uma senha para só permitir acessar esse arquivo quem tem essa senha. E quem não tem essa senha não consegue acessar o arquivo. Como é que a gente faz isso na prática? Vem comigo aqui no passo a passo. Nós vamos clicar aqui na guia ou menu arquivo e vocês já vão encontrar aqui uma opção chamada informações dentro da guia ou menu arquivo do Word. E aí vocês tem uma opção chamada proteger documento, que diz assim, qualquer pessoa pode abrir, copiar e alterar qualquer parte desse documento. Por quê? Porque eu ainda não protegi o documento. Agora, quando eu clico aqui no botão proteger documento da guia arquivo, tem uma opção que diz, criptografar com senha. E diz assim, é necessária uma senha para abrir esse documento. Então, quando eu clico aqui, eu posso definir, como vocês estão enxergando agora, uma senha e só quem tem essa senha que vai conseguir acessar esse documento. Então, percebe que eu realizei a operação de definir uma senha para o meu documento através da guia ou menu arquivo, como está aqui na letra B de Brasil, que é o gabarito e a resposta dessa questão. Agora, eu vou fazer uma observação importante. Percebe que nessa questão também tinha aqui na letra C de Canadá a opção revisão. A guia ou menu revisão. Por que eu estou observando isso? Porque aqui dentro do Word, quando a gente clica na guia ou menu revisão, também tem uma opção chamada restringir edição. E que também me permite, até vou sair da tela, restringir com senha. Só que a diferença é que essa é uma senha para impedir que as pessoas possam editar o documento ou possam mudar suas formatações. Mas não impedir o acesso ao documento. Para impedir o acesso ao documento, quer dizer, a senha do próprio documento, não é na guia revisão. É na guia arquivo. Na guia arquivo, informações, proteger o documento, é aqui que eu vou criptografar com senha. Se eu quiser pensar na senha que está lá na guia revisão, essa não é a senha do próprio documento. É a senha para restringir formatações ou restringir edição ao documento. Por isso que a resposta aqui não era a guia revisão, era a guia arquivo. Isso porque a questão deixou claro, em termos de segurança da informação, é interessante definir uma senha para os documentos do Word 2010. Quer dizer, é a senha para o documento, não é a senha de restrição de edição ou a senha de restrição de formatação. É a senha do próprio documento e essa a gente define através da guia ou menu arquivo que está ali na letra B de Brasil, que então é o gabarito e a resposta desta questão. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Lembrando sempre, é claro, de ativar o sininho para receber as notificações de novas publicações. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos! Tchau, tchau!